Os dois tricolores, o da capital e do interior, fizeram as melhores campanhas do Pernambucano 2020. E agora chegou a hora de saber quem é o melhor dos melhores. Foi o melhor time da competição junto com a gente. No final é isso, tá aberto, né? Qual coração tricolor vai bater mais forte? Quarta, depois de Fina Estampa, Santa Cruz e Salgueiro. Futebol na Globo, aqui é emoção. Oferecimento Estomazil, haja estômago, haja Estomazil. Vivo as melhores ofertas para o dia dos pais. Cervejaria Brama, desculpa vizinhança, o futebol voltou. Casas Bahia, nossa casa é o Brasil, nossa causa é o brasileiro. Itaú, programa Travessia, apoio para 20 milhões de clientes. E nova Chevrolet S10, a picape feita para quem faz.